Venha Não tem tanto pra falar Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi Resolvi te procurar Sei que errei E você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou um passarinho sem voar Sou como um rio sem o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Arrependi E resolvi te procurar Sei que errei E você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo o meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou um passarinho sem voar Sou como um rio sem o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Se te